Pessoal, bora lá fazer esse delicioso sequilhos que desmancha, olha pessoal, ele fica simplesmente maravilhoso. Bora lá pessoal fazer a receita. Aqui eu tenho meio quilo de maisena. Aqui também nós vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado. Muito fácil e fica bem saboroso para a gente tomar com cafezinho, eu prefiro com chazinho, bem quentinho. Você vai usar para essa receita só três ingredientes. Vamos dar uma mexidinha no milho de milho com o nosso leite condensado. Eu vou estar usando aqui quatro colheres de margarina. A colher é generosa. E a margarina está em temperatura ambiente, pessoal, fica mais fácil de fazer a nossa receitinha. E aí a gente vai ter que colocar a mão na massa. Vamos mexer bem para dar o ponto do nosso sequilhos. Enquanto isso aí pessoal, enquanto eu estou amassando aqui, deixa o seu like. Se você que é novo aí no canal, seja muito bem-vindos. Tenha uma semana abençoada, repleta do amor de Deus. E bora lá, continuando, amassando aqui a nossa massa. Nossa massa já está pronta. Olha como ela fica bonita. Aqui a gente vai fazer umas bolinhas, ó. E das bolinhas a gente vai usar uma forma e vamos colocar aqui na forma, ó. E aqui a gente vai fazer todas as nossas bolinhas. Aí eu vou terminar de fazer as bolinhas e aí eu já volto com vocês. Pessoal, eu tive que usar essa travessa maior e mais aquela que eu já tinha colocado, ó. Então, deu bastante. Agora, bora lá para assar. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Ó, a gente vai pegar um garfo e aí, ó, nós vamos apertar. Olha que bonitinho para o nosso... Olha que gracinha que fica. Para o nosso sequilhos ficar bem bonito. Olha. Aqui eu vou fazer em todos e até já. Bora lá, forno. Pronto. Ele tem que ficar assim, ó, clarinho. Vou deixar esfriar um pouquinho e já volto com vocês. Pessoal, o sequilho já está pronto. Ele ficou delicioso. Olha, ele derrete na boca. Só de você pegar. Olha aqui. Ai, quero contar uma coisa para vocês. Já preparei o meu chazinho para comer com esses sequilhos. Olha que maravilha, pessoal. E o beijo de hoje vai para a minha amiga Bernadette. Com a mãe dela, dona Antônia e suas amigas. Que também segue o canal Dinda Rosário. E já fizeram até o bolo da panela de pressão. E elas falaram que ficou simplesmente maravilhoso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Deus abençoe a cada um e até a próxima receita.